HostCast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast, apresentação Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do HostCast, essa temporada que fala sobre marketing digital. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Linden. Meu nome é Alô Moussa. E agora nós estamos recebendo aqui o jovem Alain, cara. Um cara, assim, um nome muito legal. Eu não conhecia o trabalho dele, mas o Cauê veio aqui e falou assim, vamos gravar com o Alain. O Alain é o cara do Maltic. Mentira, mentira, mentira. É um, dois caras. É um cara bem ativo na comunidade do Maltic. E assim, se você está ouvindo esse episódio e não faz a mínima ideia do que é Maltic, a gente vai apresentar uma mega ferramenta para você. Você não perde por esperar. A gente vai conhecer um pouco da trajetória do Alain aqui, que acabou se especializando muito nessa ferramenta. Cara, olha só. Se você já conhece, eu não preciso ficar reapresentando o Maltic. Mas se você não conhece, a gente vai te apresentar uma ferramenta que pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Porque ela faz automaticamente um monte de coisa que você poderia pagar, sei lá, cinco, seis pessoas para fazer. Essa ferramenta grátis, open source, vai te ajudar pra caramba. Então a gente vai, nesse episódio, falar sobre Maltic e você vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória e o trabalho de Alain Mosco. Olha só, estamos começando aqui mais um HostCast. Em primeiro lugar, Alain, a gente queria te dar muito boas-vindas. Seja bem-vindo aqui ao HostCast e muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Opa, eu que agradeço. É um imenso prazer. Eu acompanho o projeto desde o início, o Guadabara lá com seus videozinhos lá e achava interessante. E é engraçado porque a metodologia que eu utilizo um pouco nas minhas aulas, até mesmo em consultoria, é devido a um pouco dessa forma descontraída que eu aprendi com você de dar aula, de apresentar e de gravar. E apresenta bem detalhado, mas sem perder toda aquela coisa chata, né? Não fica aquela aula maçante, digamos assim. É verdade, é verdade. Tem gente que me cobra falando assim, ah não, você deveria ser mais formal. Eu falo, cara, se eu for mais formal, não sou eu. A gente tá aqui falando 10 minutinhos, eu já falei um monte de besteira, mas esse sou eu, não tem como pedir pra ser diferente. Só fazendo uma errata rapidinha aqui, realmente eu falei na abertura que se você não conhecia o Maltic e tal, se você tá chegando nesse episódio, provavelmente você não conhece. Mas a gente, tem gente que pode estar chegando só pra ouvir sobre Maltic, não é especialista. Pra ouvir só o Alan. Exatamente, o Alan deve ter uma fã clube aí. E a gente já falou sobre o Maltic, a gente citou por alto no último episódio, no último Hostcast. Então, acessa lá, hostcast.com.br, vai lá e ouve todos os episódios. Ouve esse com o Alan, ele vai se apresentar, a gente vai bater um papo, mas depois tem muitos outros episódios que você pode conhecer, a gente tá falando nessa temporada sobre marketing digital. Mas nesse primeiro bloco, como já é um padrão nosso, eu vou pedir, Alan, pra que você se apresente pro nosso público. Quem é o Alan Mosco? De onde você é? Qual a sua idade? No que que você trabalha? Bom, eu sou o Alan Mosco. Eu sou de Curitiba, Paraná. Nasci e cresci aqui desde sempre. Cidade linda, maravilhosa. Acho que eu não trocaria por nenhum outro do Brasil. Concordo com você. Já conheci alguns outros estados, algumas outras cidades, mas não tem nada como a grande Curitiba. E os meus incríveis 21 anos de idade, o pessoal, todo mundo te admira, geralmente, quando eu falo, porque eu acredito que, na verdade, é porque eu comecei muito cedo. Sim. Mas, olha, eu acho que é difícil, na verdade, pra um jovem começar a trabalhar hoje em dia. Eu passei por bastante lutas e desavenças, digamos assim, pra conseguir realmente se estabilizar. Que é muito engraçado, né, Alan? O jovem tem a primeira barreira, que é ele querer trabalhar. Tem um monte de jovem que não tá querendo nada. Hoje em dia tá difícil. Aí os jovens que querem trabalhar, a galera de mais experiência não dá oportunidade, sabe? Eu sou um... Cara, é, eu fiquei bem revoltado nesse tipo de coisa, cara. Então. Eu comecei a trabalhar, cara, com web design, na verdade. Eu fiz o meu primeiro curso de web design, eu tinha 13 pra 14 anos. Aí. Então, foi bem cedo, realmente, na verdade. Porque, na verdade, foi meio que assim, a gente tava, a mim e meu pai, tendo uma ideia, né? Eu tava naquela bombanda, aquela época de compra coletiva pra cá, compra coletiva pra lá. Sim. E aí, o meu pai teve a ideia de que eu abri uma compra coletiva também. E aí, a gente falou, bom, vamos começar, vamos abrir isso daí. Aí, eu falei, bom, depois que a gente comprou um script, na época, tínhamos usar, mas era muito complexo aqui. E aí, a gente viu a necessidade de eu aprender a PHP, naquela época. Uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu comecei a estudar no web design, é que eu fui em umas quatro escolas, que eram escolas de web design, na época, especializadas em treinamento de web design. E quando eu falava de treinamento de PHP, nenhuma delas nem tinha noção. Foi bem interessante, assim. Eu fui rejeitado pela escola por saber mais que o professor. É, rapaz. Mas, ó, vou te falar. Você agora, quando você virar um... Virar um profissional, não, porque você já é um profissional. Mas quando você tiver mais experiência, que você tiver a oportunidade de contratar um jovem, eu tenho certeza que você vai contratar. Cara, eu prefiro hoje contratar mil vezes uma pessoa da minha idade, ou até mais nova do que eu, do que eu contratar alguém mais velho. Show de bola. Eu diria assim, pô, você contratar uma pessoa mais velha, você tem aquela questão da experiência, né? Você economiza, digamos assim, porque quando você contrata um jovem, muitos jovens ainda têm que aprender, têm que estudar, e para uma empresa, você ter um custo, digamos assim, de contratação para ensinar alguém, não é vantajoso, né? Você não quer contratar, pagar para alguém aprender, né? Ninguém quer pagar para alguém aprender. Mas eu acho mais interessante que geralmente o jovem tem mais raça e ele aprende mais rápido. Isso aí. Então, dependendo das coisas, às vezes, não é a falta de experiência, mas é a falta de necessidade que o jovem não sabe. Então, com 21 anos hoje, eu já aprendi muita coisa pela necessidade. Na verdade, 80% é pela necessidade. É maneiro. É assim, eu estou te dizendo isso porque eu sou um cara assim. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula com 15, 16 anos. Ninguém queria me dar uma sala de aula para tomar conta, né? E aí, um cara acreditou em mim, o professor Valdir, que eu já falei várias vezes aqui, ele acreditou em mim e eu comecei a dar aula, sabe? Se ele não acreditasse em mim, eu não ia começar a dar aula. E hoje, eu sou assim. Se eu posso botar um ex-aluno ou um amigo que é mais jovem, eu dou a oportunidade mesmo porque é esse tipo de coisa que tem que mudar, sabe? E você é um cara que eu já percebi que vai pensar nisso. Mas assim, então você sentiu a necessidade de aprender web design por conta da coisa do seu pai aí e aí você partiu para o PHP. Na tua época, nessa época, foi fácil você partir para o PHP, aprender? Tinha material? Você foi no grátis? Como é que foi o negócio? Cara, não tinha muito material, assim, que fosse de fácil entendimento, né? Porque, por exemplo, você vai ler a documentação do PHP e você não entende bolhos de oufas nenhuma se você não sabe a base. Sim, sim. Mas, como eu geralmente na verdade sou uma pessoa muito dedicada, quando eu resolvo fazer alguma coisa, eu resolvo ir até o final. Então, que nem quando eu fui aprender a fazer edição, né? Eu aprendi a editar com 9 anos de idade, porque meu pai tinha uma empresa de foto e vídeo há muitos e muitos anos, então eu aprendi a editar com 9 anos de idade. Mas eu fui a fundo, então, da mesma forma quando eu fui aprender PHP, eu fui a fundo, então eu lia muita coisa, assistia muita coisa. Então, quando eu fui para fazer um curso mesmo, foi porque tinha dúvidas que eu não conseguia achar uma fácil explicação. Aham, se virar sozinho, né? É, exatamente. Então, eu sentia muita coisa que às vezes eu olhava e ficava naquela dúvida. O que, na verdade, o que foi para mim uma grande dificuldade, que eu demorei um bom, tempo, na verdade, para aprender, foi Programação Orientada a Objeto. Então, por ser difícil, mas é porque não tem uma fácil explicação em post, coisa e tal, você não vai conseguir ler. O vídeo do curso, o curso em vídeo de PHP, foi um que eu assisti umas duas vezes para relembrar algumas coisas que eu já lembro, que eu já conhecia. Mas, assim, eu achei interessante porque, principalmente pela forma que você traz descontraída, mas não fica uma coisa, assim, tão cansativa quanto geralmente é você estudar Programação Orientada a Objeto. É porque é um paradigma novo, né, cara? Você tem que abrir a mente para coisas novas. E é complicado mesmo, cara. Complicado mesmo. Não, isso. Que nem, pô, eu entrei na faculdade depois, cara, e não que eu seja contra ou a favor da faculdade, mas é uma coisa, assim, que estou fazendo, né? Na verdade, assim, eu tranquei e agora eu vou voltar a fazer. Mas, pô, é uma coisa que sempre me decepcionei muito na faculdade justamente porque eles ensinavam aquela... Eles ensinam, na verdade, não ensinavam. Ensinam aquele jeitinho de você aprender Programação dos anos 70, né? Uhum. Que é muito divertido. É muito divertido. Sei como é. Compartilho da sua dor. Mas hoje, graças a Deus, hoje eu trabalho em lugares que me deixam fazer. Mas, antigamente, nossa, tinha... A galera que mandava na faculdade lá reclamava do jeito que eu dava aula porque eu não podia dar aula de um jeito inovador. Eu tinha que dar aula do jeito que eles mandavam. Cara, eu acho interessante porque, assim, né? Não vou falar em nome de instituições porque eu também conheço de outras faculdades. Mas tem muito professor patrimônio da faculdade que daí, assim, a faculdade não demite porque já está com muito tempo lá. Mas o professor dá aquela mesma aula de quando ele foi contratado há 30, 40 anos atrás. Transparência amarela, né? É um pé no saco, né, cara? Pô, eu... Meu professor de Programação Orientada do Objeto, ele dava aula em C++, só que ele falava que ele odiava C++, que por ele ele dava aula em Java, mas ele não podia dar aula em Java, então ele dava em C++. É, então, mas é isso. E foi uma matéria merda pra caramba, mas enfim. Não culpe seu professor, às vezes ele está querendo fazer um negócio e a instituição não deixa. Mas é isso, cara. Tem essa também, tem o professor que não quer mudar e tem a instituição que às vezes também não quer mudar. Exatamente. Você fez o site de compra coletiva ou tentou fazer, registrou um domínio e tal, não foi isso? Fui, fui. Foi, aprendi a fazer. A gente até fez, colocamos no ar, cara, mas a gente não deu muito a continuidade. até o mesmo sistema de PHP que eu peguei e que todo mundo usava e que não funcionava direito, aí quebrou a cabeça, não foi pra botar no ar. Quando conseguiu, já estava saindo da moda pra coletiva, não é isso? É isso, é isso. E daí, mas daí, mesmo assim, você olhou e falou, não, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou estudar PHP e vou... Cara, depois que eu fiz dois anos de web design, caiu bem em uma época que a gente aqui, que na empresa do meu pai de fotografia e filmagem, deu uma decaída, porque teve bem aquele lançamento, aquelas coisas assim, quando lançou, na verdade, celular, smartphone, com câmeras muito top, o mercado de foto e vídeo, em geral, deu uma caída bem grande, né, cara? E aí, houve a necessidade da gente aprender um pouco mais com relação a marketing. E com isso, eu entrei um pouco nesse mundo de marketing, mas bem superficial mesmo, nem entendia muita coisa. Pra ajudar seu pai? É, não só ele, mas também pra ajudar tanto ele quanto eu que estava começando a pensar em abrir empresa na área de web, né? Entendi. E só que daí, culminou que nesse meio caminho aí, a gente acabou conhecendo a fórmula de lançamento aí, nem sei se o pessoal conhece. Conhecemos, nós gravamos até um podcast com um deles que sim. É, mas ele pede pra não falar, o Chef of Design. É verdade, é verdade. O Chef of Design... Não, ele falou. Ele falou na gravação. Ele não falou a fórmula de lançamento, ele falou a ignição digital. Exatamente, exatamente. É, a ignição digital. Isso. Você entrou nessa época, isso, na internet, no marketing? Eu entrei, cara. Entrei na pior parte. Cara, eu diria pra você que eu entrei na melhor parte, porque eu peguei o início, entendeu? Eu entrei em 2013 pra 2014, mais ou menos, cara. Então, não estava tão maçante como está hoje em dia, digamos assim, né? Eu acho que o mercado que fica maçante, ele faz uma peneira pros melhores. Então, só permanece no mercado quem é bom mesmo. Não, eu brinquei com você porque é o seguinte, eu particularmente, eu não acredito em fórmulas, né? Então, quando eu disse assim, você entrou na pior parte, é por uma parte da internet que ainda está acontecendo, né? Que é uma certa lavagem cerebral em relação mais voltada à fórmula do que ao produto, entendeu? Então, é mais no sentido de que antes eu achava mais bacana, entendeu? O mercado. Hoje, eu acho que existe... Cara, o que eu digo que é assim, eu acho a fórmula bom, cara. Eu acho que assim, o conceito de marketing que ele traz é bom. Nem toda estratégia é só a favor. Tem realmente algumas assim que são estranhas. Mas eu não diria que o problema seria as fórmulas em si. Mas sim as pessoas, a forma que aplicam as fórmulas, entendeu? É que nem você pegar... Vamos pegar aí, vou jogar pra área de matemática, né? Uma pessoa que aprende Bhaskara. Cara, se você aprende e executa o Bhaskara do jeito certo, você tem o X1 e o X2 corretamente. Agora, aquela pessoa que quer encurtar o processo, que quer diminuir aqui, que quer diminuir ele, geralmente ela pode até chegar no mesmo resultado no final. Porém, a forma que foi aplicada, você quebra e estraga todo o conceito, entendeu? Então, aquele conceito que o cara estudou, anos e anos, formulou pra entregar uma coisa já mastigada pra você, o teu, digamos assim, a preguiça tua de executar da forma certa faz com que você cometa erros e o problema é que, assim, algumas pessoas chegam no resultado final, mas a grande maioria não vai chegar. Sim. E aí, ela vai culpar que a fórmula tá errada, mas ela não usou a fórmula, entendeu? Mas vou te falar uma coisa que me incomoda, por exemplo. Diga. Ontem mesmo, eu recebi três e-mails em que a equipe tava morrendo de tanto vender e que tavam trabalhando até de madrugada. No outro dia, eu recebi três ou quatro e-mails dizendo, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Cara, quando você pega e masteriza todo mundo usando o mesmo discurso, você acaba vendo que todos os discursos são vazios, entendeu? Então, eu não acredito na fórmula como, assim, ah, funciona? Funciona. Se você fizer, entregar bom conteúdo, isso sempre existiu, né? Você entregar bom conteúdo, você organizar esse conteúdo de uma forma, mas quando você começa a mentir, dizendo, olha, essa é a última oportunidade que você tem de comprar uma coisa. Ah, sei, isso eu concordo. E daí você depois vem dizendo que tem uma notícia boa e uma notícia ruim, mas todo mundo tem uma notícia boa e uma notícia ruim. E a mesma, e a mesma. E a notícia boa é porque tá todo mundo procurando. E a ruim é porque vai acabar. Para o cara são duas boas, né? Cara, eu acho que assim, cara, é interessante, realmente, eu concordo com esse tipo de situação. Eu acho que uma coisa que o pessoal, infelizmente, entra nesse mercado e não permanece é a integridade. Eu acho que, assim, se as vagas estão acabando, então realmente estão acabando. É que nem eu, geralmente, quando eu vou fazer um lançamento, seja de um produto meu ou de cliente, eu geralmente tento definir duas metas, cara. A meta possível, que seria, digamos assim, aquela meta que a gente estaria satisfeito de conseguir. a meta desejada, que seria a meta realmente que a gente quer conseguir. E, tipo assim, não tem o pós a meta que a gente queira conseguir. Ah, não, tá vendendo um monte, vamos continuar vendendo? Não, a gente definiu que vai ser 20 vendas, é 20 vendas e acabou. Entendeu? Então, eu acho que assim, o que acaba acontecendo é que quando você tem esse boom, que você realiza muitas vendas em um curto espaço de tempo, é difícil você se manter íntegro. Porque tem pessoas que falam assim, pô, se tá vendendo, vamos vender mais. Quero vender mais, vamos continuar vendendo. Exato. Só que, pô, eu acho que se você tem um comprometimento com a integridade, que você fala, vou vender 20 agora e vender só 20, é muito melhor, digamos assim, na verdade fica até estranho falar muito melhor, mas enfim, é mais agradável, porque pensa só, você falou que vendeu 20, daí na hora que você vai fazer uma aula ao vivo com os alunos, tem sempre a sua parte. Exatamente. O que eu ia pensar, cara? Ela já não vai acreditar 100% em você, nos teus materiais também, porque afinal, se ela não pode acreditar em você nem no momento de compra, por que ela vai acreditar que o que você tá ensinando realmente é decente? É, a minha maior crítica em relação a esses métodos, e o Cauê já me conhece há muito tempo, já sabe como é que eu sou, a minha maior crítica é vender uma coisa que já existe há muitos anos, vários pesquisadores, são estratégias de marketing, e ele pegou todas as estratégias de vários autores, usou de forma eficiente, se você fizer direitinho, como você falou, só que o grande problema é o seguinte, pra ele vender a técnica dele, ele tem que falar que todas as outras nas quais ele se baseou, não existem mais, que morreram, que fulano morreu, que a técnica tal tá certa, então assim, a minha maior crítica é isso, é exatamente essa malandragem que você tá citando aí, que é o jeitinho brasileiro, que infelizmente... Mas o fórmula de lançamento não é brasileiro, né? É sim, mas é assim, é o jeitinho, né? O launch fórmula, cara, ele é muito interessante, na verdade, só que não tem nada a ver o fórmula de lançamento com o launch fórmula. Tipo assim, o cara tem o detentor da marca, digamos assim, comprou a franquia, mas hoje, o fórmula de lançamento é completamente diferente do launch fórmula. Tanto que até mesmo no evento ao vivo, conversando com o criador do launch, ele mesmo já fala que o fórmula hoje é até mais avançado que o launch. A diferença é que o que a gente aplica aqui não se aplica lá fora, e o que se aplica lá fora, nem tudo funciona aqui dentro. Entendi. Então tem suas variações, né? Então você entrou nessa época aí do guru do marketing digital, que surgiu no marketing digital tem cinco anos, mas virou o guru mais precoce que eu já vi na face da terra. Você conhece o Flávio Raimundo, Igor? O Alan? Conheço. O Flávio Raimundo tem uma parte que é muito boa, que é o guru é meus ovos, né? Então eu gosto muito, um grande abraço para o Flávio Raimundo, um dia eu quero você aqui, Flávio. O Flávio é um cara sensacional. Conheci ele no evento do Afiliados Brasil. Sim, sim. É um cara bacana, meio louco também. Ah, totalmente louco. Totalmente. É, é. Cara, então eu entrei nessa área de fórmula, cara, aí tipo assim, pô... Aí fez sete dígitos, já está milionário, tem a BMW, nem sete dígitos uma semana. Foi isso, foi isso? É, foi isso. Cara, eu tinha esquecido. Essa é outra coisa que me irrita muito. A coisa dos sete dígitos. Nossa, mas me irrita profundamente, cara. Profundamente. Cara, eu... Antes, cara, eu achava que assim, cara, me incomodava porque eu não tinha feito nada, cara, entendeu? Mas é... Não que eu tenha feito hoje ainda. Já começamos a descobrir aqui, hein? Na verdade é assim, cara. Eu acho que tipo assim, quando você... É difícil até você fazer a primeira vez. Eu não cheguei a fazer nenhuma vez sete dígitos, essas coisas, com produtos meus. Mas assim, eu já tive vários clientes que eu tive a oportunidade de estar participando e fazendo o projeto acontecer dessa forma. Então, as primeiras vezes, cara, eu fiz o fórmula de lançamento, eu executei ele quatro vezes e não fiz nada de venda, digamos assim. Na verdade, eu fiz uma venda em um lançamento e que não foi nada exorbitante, 600 reais, assim. Mas foi muito interessante para ver que a técnica funcionava. E eu tive a oportunidade, cara, no meu começo, de conhecer algumas pessoas grandes no mercado de marketing digital, não do marketing de fórmula, essa coisa assim, mas de marketing digital que também aplicavam um pouco. E quando eu trabalhei junto com eles, eu tive a possibilidade de ver essas realizações. Sim, mas aí você entende o que eu te falei? Não é a fórmula. O que a fórmula faz, ela só faz um apanhado de coisas que já existiam há muito tempo. E aí os caras querem dizer, não, mas não existe mais. O bom agora é a fórmula. Os outros são uma bosta. Entendeu? É, isso eu acho errado porque que nem assim, cara, eu mesmo às vezes me pego estudando técnicas de marketing de 1800, 1930, 1940, e que tipo assim, funcionam até hoje. E que nem assim, aquela velha história do leve 2 e pague 1, que o pessoal acha revolucionário dos anos 90, foi uma coisa inventada em 1800. Exatamente. Então assim, o pessoal geralmente tende a querer aplicar a técnica sem entender como ela funciona e da onde ela surgiu. e por isso que não aplica certo. Entendeu? O Maltic, cara, ele é uma ferramenta incrível, fantástica mesmo. Eu falo que com determinação que ela é melhor do que 80% do mercado que tem aí hoje. Por que que eu digo isso? Porque eu já testei todos os concorrentes, cara. Antes de eu conhecer o Maltic, na verdade, eu conheci o Maltic em uma cagada, digamos assim. Antes de eu conhecer o Maltic, eu já tinha passado por mais de 60 ferramentas de email marketing. justamente testando e experimentando que tipo assim, eu via técnicas, estudava técnicas e falava assim, pô, tem que aplicar isso aqui. Aí aquela ferramenta não me supria. Aí eu falava, vou para aquela outra lá. Aí eu via na outra, pô, me supri nisso, mas não me supri naquele outro. E tipo assim, as poucas ferramentas que me supriam nas minhas estratégias em geral, porque eu tenho muito foco em venda de produtos automáticos diariamente. Antes mesmo de surgir esse conceito de recorrência, de perpétuo, eu já pensava nessa coisa assim, é muito mais fácil você vender diariamente do que você vender duas vezes por ano. Isso aí. Entendeu? Então assim, as ferramentas que me supriam na minha necessidade de vender todo dia, ou elas eram exorbitantemente caras, ou elas não tinham a real necessidade que eu precisava. E aí eu conheci o Maltic fazendo um webinário uma vez com alguns colegas de fórmula. Aí um amigo meu, ele constituiu assim, ah, você conhece o Maltic? E eu falei, pô, não conheço, né? Ele foi dar uma pesquisada, durante o webinário eu pesquisei, achei o conceito interessante, daí eu fui mexer depois e pô, é uma ferramenta que eu hoje atuo no mercado há mais de quatro anos, digamos, com marketing digital, quase aí, vai fazer quatro anos praticamente, ativamente, com o marketing digital e o Maltic utiliza dois anos, quase dois anos e meio, assim, de certa forma. Então eu peguei ele bem nos primórdios dele, digamos assim, eu diria que, não diria que eu sou o número um do Maltic no Brasil? Não, porque é o Cauê. Não! Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu, para o ouvinte que não está assistindo o nosso curso de marketing digital, eu fico brincando e irritando o Cauê todas as aulas, dizendo que ele é o número um, só para irritar ele, porque ele sabe que existe uma comunidade, o Alan é um dos caras mais ativos, o Cauê já tinha falado, inclusive o nome do Alan foi citado na aula, ele falou, o Alan é um cara que ajuda para caramba e tal, mas, querido ouvinte, eu peço a autorização para eu irritar o Cauê, só um pouquinho, já irritei já, porque eu falo que ele é o número um e a gente está falando agora com o número um que é o Alan, mentira, também não é. A comunidade não tem o número um, né, cara? E assim... Cara, eu acho que tem uma ferramenta open source que consegue ter um número um, É verdade, é verdade, se o cara tentar, ele, na arrogância dele, ele é automaticamente eliminado na comunidade, sabe? Cara, é que tipo assim, o Maltic, cara, ele existe em diversas áreas para uma pessoa se especializar no Maltic, entendeu? Tem assim, tem o Cauê aí que é o número um em instalação, mas o Maltic, ele tem várias áreas, então que nem, tem área de estratégia com o Maltic, tem área de agências com o Maltic, instalação, configuração, vendas, eu trabalho principalmente na área de campanhas e automação, então acontece, aquela coisa assim de você ficar mandando e-mails manuais, coisa e tal, dificilmente eu trabalho com isso. Você falou muito dos lançamentos e tal, acho que tem uma questão que eu queria levantar. Pode cortar o paciente aí também, qualquer coisa que quiser. Não, tranquilo. Não, estou falando no bom sentido. é porque eu quero que você conte para o nosso ouvinte os produtos que você criou, o que você tem vendendo hoje, online, eu acompanho, eu sei mais ou menos, mas eu quero que você apresente os teus produtos, você tem o seu momento aí para você vender o teu produto. O que você tem de bom aí para a gente? Ih, cara, tem muita coisa, hein? Então, é isso que eu quero ouvir, é isso que me interessa. Está gravando já de volta aí? Está gravando. Ah, beleza. Cara, então assim, depois dessa minha caminhada aí, na verdade, de lançamentos, eu percebi, na verdade, eu tive esse estralo, na verdade, de automação, de você fazer as coisas uma vez e elas venderem todos os dias e você só melhorar aquilo que precisa. E o Maldico, na verdade, ele entrou um pouco nisso, cara, nessa minha necessidade de vender todo dia de forma automática. Só que assim, por ser uma ferramenta open source, cara, ela nem sempre tem tudo aquilo que você deseja, né, cara? Ou às vezes tem coisas que está no roadmap para ser construído, mas demora até vir. E por isso, eu tive algumas necessidades, algumas coisas eu estive desenvolvendo, na verdade, e outras coisas, até mesmo produzindo como material para ajudar outras pessoas. Então, uma coisa que para mim tive muita necessidade de início foi integrações dos sistemas de pagamentos que eu utilizava junto com o Maltic. Então, por exemplo, eu utilizava muito o Hotmart, a Eduz, depois eu acabei utilizando um pouco a Monetize também, que são plataformas de afiliação, e elas estavam nem aí, cara, para o Maltic, afinal, cara, o Maltic, ele cresceu nesse último ano. Quando eu conheci ele, cara, ele era um bebê chorão, praticamente, mas já estava fazendo um baita de um barulho. Então, aí eu acabei desenvolvendo, então, devido a essa minha necessidade, o Mates, o Mates é uma... de início, eu desenvolvi ele começando a vir para o WordPress, que era onde eu tinha mais conhecimento, que era o WordPress, no caso. Então, eu fazia uma... o WordPress se tornava uma ponta, onde vinha, ou, digamos assim, uma pessoa que comprava lá no Hotmart, ia para o WordPress, e o WordPress ia para o Maltic. Foi o que eu desenvolvi, eu utilizei um bom tempo, aí ficou uns 5, 6 meses, aí o Mates vendendo, e vendendo bacana até, justamente para ajudar o pessoal com essas dúvidas, né? E mais ou menos de outubro para cá, eu tive um estrago de desenvolver, na verdade, estrago não, cara, devido ao grande... o suporte, cara, vou dizer para você, cara, o suporte de uma ferramenta é a pior coisa que existe. Mas eu vi que muitas pessoas tinham dúvidas e tinham dificuldades em usar o meu plugin, porque com o meu plugin eu precisava de alguns recursos que a hospedagem da pessoa não disponibilizava. E aí eu percebi que, tipo assim, você fazer um plugin, ele é muito bacana, mas você cai nesse problema, cara, tem muitas hospedagens no Brasil e no mundo, e nem todas elas realmente têm qualidade. Então, às vezes, o meu plugin ali funcionava tranquilamente para quem estava usando em uma hospedagem, mas em outra hospedagem funcionava de jeito nenhum. Eu tive esse problema, no curso em vídeo eu tive esse problema, não com o Maltic, é outra ferramenta. Pois é, daí é complicado, cara. E aí eu tive o estrado de fazer assim, pô, se o problema é na hospedagem e a minha hospedagem funciona bem, então mais vale eu desenvolver uma plataforma em Laravel ou alguma coisa do tipo e a pessoa utiliza a minha plataforma para que eu possa estar fazendo essa integração. Assim, eu não tenho aquela dor de cabeça de ter que ficar fazendo adaptações no plugin para que funcione em determinada hospedagem e funcione em outras. Então, quando você cria um plugin que você quer que funcione em muitas hospedagens, você acaba tendo na verdade uma grande gambiarra, cara, uma teia de aranha de gambiarra em cima de gambiarra para poder funcionar. Então, você criou um produto que fica no meio do caminho, entre a hospedagem do cara e o Maltic. Exatamente, cara, hoje eu criei o Memphis, o Memphis App, ele está ainda em fase beta, ainda tem poucas pessoas utilizando ele, que é realmente uma coisa que é para experimentar, na verdade, para me dar aquele feedback, né, cara, mas acontece, hoje o Memphis, ele é uma plataforma não só de automação, de plataformas de venda, então com ele eu já estou com uma abrangência bem maior de outras integrações com o Maltic, ele é uma plataforma de automação de Maltic, de Maltic hoje, então que nem, é uma plataforma de automação dá uma plataforma de automação, né? Exatamente, é uma plataforma assim, o que acontece, cara, o Memphis hoje, eu estou desenvolvendo ele com integrações, por exemplo, que nem, ainda não está 100% operacional, mas vai ter integração com o Telegram, por exemplo, às vezes a pessoa está conversando pelo Telegram e quer mandar para o Maltic, eu, o Lead, eu quero, estou vendo algumas formas de fazer esses tipos de integrações, entendeu? Ele é uma ferramenta que vai ter uma abrangência bem maior esse ano do que quando ele era só pluguei, então que nem, hoje ele tem integração com Hotmart, Monetiz, Edu, PagSeguro, está quase saindo, Paypal, tem com o Ocommerce também, mas a minha experiência é que ele cresça mais e ele tenha outras integrações, que nem eu falei, Telegram, se o WhatsApp cair a consciência dele de API, talvez também integração com o WhatsApp e algumas outras por aí, que eu achar que seja necessário e também acho interessante também. Pô, muito show, cara, você está dando um upgrade em uma ferramenta que já é boa, obviamente, como é software livre, você é livre para vender isso e tal, e para o core do projeto, você chegou a contribuir com alguma coisa, tem alguma coisa sua rodando no Maltic ou não? Dentro do Maltic, cara, eu não coloquei nenhum plugin ainda, não desenvolvi nada internamente do Maltic, porque infelizmente, ao contrário do WordPress que está aí já há muitos anos, o WordPress, ele viu a necessidade de você criar uma modulação, ou seja, você criar um plugin para o WordPress, hoje não é uma coisa simples, ah, criei aqui, pronto, os caras têm uma quantidade rígida de regras lá para você conseguir ter um plugin aceito no WordPress. Sim, para não quebrar também, né? Exatamente, para não quebrar, e o Maltic não tem disso ainda, cara, então assim, tem, é muita gambiarra também, cara, então ainda o Maltic tem muita dessas gambiarras para fazer, então que nem, tem um plugin lá que é o, tu pediu o nome, mas que ele serve para você poder fazer dentro de uma campanha, né, a programação para ser enviado tipo tal horário, então lá, às oito da manhã, só que roda esse tipo de ação, é um plugin bem interessante, só que é um plugin gambiarra, cara, então assim, você, ele funciona, como que ele funciona? ele cria um plugin, digamos assim, teoricamente, que vai rodar dentro de um outro plugin para que possa funcionar, então assim, é uma gambiarra dentro de uma gambiarra, e eu vejo que isso é devido à falta de, de não haver uma modulação do Maltic, então assim, eu ainda estou à espera de uma modulação do Maltic para depois eu poder estar desenvolvendo alguma coisa para ele, sim. É, como você já disse, o Cauê também já disse várias vezes, é uma ferramenta muito, muito nova, né, cara, então ela vai ganhar maturidade com o tempo. Tem uns dois anos e meio, três anos, cara, é uma ferramenta muito iniciante, cara. O WordPress demorou quase cinco anos para ele realmente se solidificar, cara, hoje, quando você fala de WordPress, todo mundo conhece a maior CMS que tem, só que, pô, quanto tempo o WordPress está aí no mercado, né? Sim, e essa modularização dele fez ele crescer para caramba também. Exatamente, cara, então é, eu acho que assim, quando o Maltic ele já tem, na verdade assim, já conversando lá com o pessoal que desenvolve, eles falaram que já tem essa proposta de modulação quando for surgir nessa aí do Maltic 2 para o Maltic 3.0, né? Entendi. Só que lógico, né? Do 2 para o 3 tem bastante coisa aí no meio ainda que eles querem implementar e é comum, né, cara? Não é uma coisa assim tão simples também, né? Ah, legal, você citou um negócio legal aqui, você mantém um certo contato com o grupo desenvolvedor, né? Sim, sim, os caras são bem aceitos, cara, se você não quiser fazer um white label com o do Maltic, você é bem aceito. Caso contrário, você leva um supe no peixe, cara. E qual é a postura deles em relação aos seus produtos? Cara, assim, como os meus produtos são tudo através de API, cara, não vem problema nenhum, assim, sabe? Não, eu tô dizendo a reação deles, eles acham legal, eles acham, você acha que eles ficam... Como o Memphis atualmente ele tava muito focado em ferramentas brasileiras, eles não sentiam tanto um impacto assim, tá? Mas que nem, eu desenvolvi um plugin pra WordPress, que era... Não é um Maltic, não é bem um RSS, né? Mas eu coloquei como Maltic RSS, justamente porque ele faz um similar, digamos assim, a um RSS, De GeraFeed. De GeraFeed, exatamente, né? Pra quem não conhece. Então, assim, a pessoa vai publicar um post lá no WordPress, ela poderia programar pra enviar um e-mail através do Maltic, lá pelo WordPress, então ela configurava tudo no WordPress, quando ela publicava o post já enviava um e-mail pra toda a base de leads que ela programava lá através da API. Esse foi um plugin que foi bem aceito, cara, o pessoal gostou bastante justamente porque não havia nada nesse tipo de mercado, tanto que é um plugin onde hoje eu tô internacionalizando ele, tô traduzindo ele pra inglês e pra espanhol também. Sim. Justamente por causa disso, né? Que foi uma grande e tem bastante gente que veio falar comigo que achou interessante a proposta, então eu tive essa necessidade de começar a internacionalizar ele. Baneiro. E é uma coisa bem bacana, cara, o pessoal da comunidade geralmente aceita bem, assim, cara, esse tipo de produtos que você desenvolve pro Maltic, cara. Agora ainda eles estão até criando lá um marketplace onde eu acredito que vai ficar até um pouco mais interessante pra uma autodivulgação também. Sim. É, crescimento, né, cara? Isso é legal. Toda evolução é importante e o que a gente não pode esquecer de olhar pra trás e ver o quanto evoluiu, né? O que você falou da WordPress, o tempo que eu tô aqui na Hostnet, pô, eu tô o quê? 10 anos, 11 anos na Hostnet. Foi sempre focado no WordPress e tal. E o primeiro tutorial que eu gravei aqui pra Hostnet foi criação de site e o WordPress e, cara, a ferramenta melhorou pra caramba. A gente foi lá, conversamos com o Matt, com o criador do WordPress e ele mesmo falou a comunidade é uma coisa muito importante e a comunidade Maltic tá crescendo, tá muito longe de ser uma comunidade gigante, mas, pô, é tudo devagarinho, cara, e você, Cauê, apesar de ser brincadeira agora, tipo, o que a gente tá criando, mais pelo Cauê, né, não por minha atitude, mas por a atitude do Cauê, essa divulgação do Maltic, gravar a instalação, fazer o instalador. a hora que eu vi a aula do curso em vídeo de Maltic, eu falei, caraca, era o ponto que a comunidade precisava para os grandes, na verdade, se tocarem que o Maltic não é uma caminha de criança. Sim, a gente acaba não tendo noção nela, às vezes a gente fala, ah, mas eu vou fazer isso aí, é bobeirinha, mas acaba que no final ajuda pra caramba, eu fiquei muito orgulhoso, Cauê ficou muito orgulhoso, Cauê me mandou uma mensagem de noite, falou, cara, a nossa aula tá lá no Maltic Brasil e tal, eu falei, pô, maneiro, cara, que legal que a galera tá gostando, e se não gostar, pô, me avisa que a gente tenta ajeitar alguma coisa, entendeu? O que vocês precisaram? Foi sensacional, cara, porque tipo assim, a comunidade brasileira hoje é a maior comunidade do mundo de Maltic, então que nem a gente tá com quase, eu acho que se não passou 4 mil, mas estão quase em 4 mil pessoas, pelo menos a última vez que eu vi, e é a maior comunidade do mundo, cara, quando a gente tava na média de 3 mil pessoas, a comunidade americana tava em 1.200, ou seja, a gente tava com mais do dobro, cara, do que a comunidade americana, que teoricamente são os pais da ferramenta, né? Sim. E tipo assim, eu entendo que assim, a comunidade brasileira, ela não é tanto focada em desenvolvimento, nós temos lá dentro desenvolvedores, temos empreendedores, temos agências, temos assim, então nem todo mundo lá contribui com parte em desenvolvimento pra ferramenta crescer, porém a pessoa que relata um bug, às vezes, ela acha que às vezes pode não ter importância, mas pô, toda ferramenta, cara, que é relatada um bug, cara, pro que a gente tá desenvolvendo, é essencial, cara, que afinal de contas, é que a parada rola 100%, né? A ideia da comunidade é essa, o foco de comunidade é essa, né, Alan? Eu não preciso fazer tudo, eu preciso fazer uma parte, se eu puder dar meu centavo de colaboração, putz, isso é, por exemplo, a gente quando gravou o processo de instalação do Maltic, o Cauê contando todas as pendengas que ele passou lá, ah, eu tive problema quando eu fiz isso, o cara que tá começando agora, ele já não vai sofrer com aquilo que o Cauê sofreu, sabe? O Cauê pegou a informação com vocês, o Cauê pegou, o passo a passo que a gente gravou lá, o Cauê falou, isso aqui deram lá na comunidade, isso aqui, isso aqui, ele abriu, a gente anotou, gravamos em vídeo, mas surgiu de vocês, surgiu lá da galera do Maltic, então assim, se você que tá ouvindo a gente tá interessado não só no Maltic, se você tá interessado no Maltic é uma mega ferramenta, a gente recomendamos. Acho que a gente falou pra caramba do Maltic, mas a gente, pro leigo, ele não conseguiu entender. Mas acaba que o cara que ouviu o podcast anterior, a gente explicou. Vamos focar então em falar de Maltic? Vamos, vamos. Vamos falar uma coisa por simples, pra quem é mais... Cara, o que o Maltic é? Ah, o Maltic é email marketing? Não é email marketing. Também. Ah, o Maltic é... Não, não. Não colocam também não, cara. Vamos colocar... Ih, rapaz, briga dos número um aí, Vamos lá. Treta, treta. Vamos lá. Ah, o Maltic é uma ferramenta de broadcast? Não é uma ferramenta de broadcast. O Maltic, ele é uma ferramenta de automação de marketing, cara. O pessoal confunde muito email marketing com automação de marketing. O que é email marketing? Email marketing é aquilo que você entra lá, manda um emailzinho pra pessoa quando você quer, programa uma resposta automática, ó, que coisa maravilhosa. Isso é um email marketing, cara. Durante muito tempo, muitas pessoas pagaram um louco de cara pra ter isso. E não vou desmerecer, mas é necessário pro mercado crescer. mas o que o Maltic é, cara? Você pode fazer essas coisas com ele? Pode. Mas é você dar um tiro de canhão pra matar uma formiga, entendeu? Se você quer só mandar um email diariamente, ah, você vai mandar um email pra pessoa todo dia, você vai chegar lá de manhã, vai digitar o email, vai mandar pra pessoa, você pode usar o Maltic? Pode, mas qualquer outra ferramenta faz. eu diria que assim, se for pra fazer só isso, não vai pro Maltic, porque você vai ter dor de cabeça com relação à instalação, com relação às vezes a algum bug, alguma coisa que relar na comunidade, pra você fazer uma coisa muito pequena. Entendeu? Então assim, quando eu vou fazer hoje uma consultoria, ou eu vou dar uma, fazer a estrutura de um negócio digital, né? Porque a gente falou, falou, mas acabei não falando o que eu faço realmente. Eu hoje trabalho com estrutura de negócios digitais e automação de marketing. Então, quando eu vou fazer hoje uma consultoria de estrutura de negócios digitais, eu pergunto pra pessoa o que ela vai fazer realmente, o que ela quer fazer. Com base no que ela pergunta, eu vou dizer qual email marketing ela vai utilizar. Então assim, ah, eu não recomendo pra todo mundo o Maltic? Não recomendo. Porque você precisa ter alguns conhecimentos básicos. Existem três grandes áreas no Maltic que você possa estar trabalhando. Uma área é a instalação, ou seja, a área de TI. Instalação, configuração, manutenção, hospedagem e tudo isso daí por envolvido. A outra área é a área de execução de estratégia, ou seja, uma pessoa que trabalha com marketing específico tem uma estratégia, quer executar no Maltic, quer fazer, ela pode trabalhar nessa área e tem o empreendedor. O empreendedor é aquele cara que tem que configurar ali às vezes uma campanha de pós-venda, uma campanha de pré-venda e assim por diante. Então, existem as três áreas que você pode estar atuando no marketing com o Maltic. A área de instalação ela é muito divertida, muito legal, mas estressante. Se você não sabe de Linux, se você não sabe de TI, essas coisas, não vai instalar o Maltic. que você vai... Vai, vai, vai que eu vou te dar um negócio. Se você for cliente da Hostnet, tem um botãozinho, cara. A equipe daqui... Exatamente. Isso ficou maneiro. Cara, eu vou te falar, eu não sei se você viu o último vídeo que saiu. Saiu? Saiu. Pico. Que é um botão, cara. Você foi lá, apertou e o Maltic está funcionando, sabe? Então, é claro, é um processo, é isso que você falou, é dor de cabeça? É. O Cauê sofreu dor de cabeça, os nossos programadores tiveram dor de cabeça e agora não precisa mais ter. Eu acho que a evolução da ferramenta vai acabar trazendo isso. Exatamente. Eu acho que o bacana é deixar todo mundo curioso e com dificuldade de instalar. Aí é, isso que é o bacana, porque daí a gente vende serviço. É o Maltic Raiz, Maltic Raiz. Eu acho que assim, cara, quando a pessoa tenta instalar e ela tem problema, ela dá mais valor quando você passa na transferência ou quando você tem um botão start, um clip start, entendeu? A minha proposta é o seguinte, a gente vai fazer um bate-bola, eu e você, que nós dois usamos bastante Maltic, estamos instalando, eu tenho para mim para vários clientes. Você vai dizer uma coisa bacana que você faz com Maltic, eu vou dizer outra e a gente vai ver até onde vai. Pode ser? Ih, cara, vai. Ô, louco, é sério? Caraca, ó, querido ouvinte, não estava combinado, foi agora, eu juro. É, não, você vai começar e vai dizer uma coisa bacana que você faz. Daí eu vou dizer uma coisa bacana que eu faço para a gente dar ideia para quem a gente falou para cada um pouquinho, mas não ficou muito claro para o ouvinte que ele pode fazer. Então, você vai dizer uma coisa que você faz, eu vou dizer outra e vamos nessa? Caraca, ainda bem que eu não estou brincando disso. Ainda bem que eu não estou brincando disso. Manda ver, o que você faz de boa no Maltic? Tiro férias de um mês, cara. Aí. Boa? Isso é boa. Eu integro ele com o Wordpress e todos os meus usuários do Wordpress são identificados no Maltic. Show. Show de bola, cara. Eu faço automação de venda e pós-venda. Então, a pessoa, antes mesmo dela comprar, eu não preciso ficar me preocupando com aonde ela está, o que ela está fazendo. Eu, por fato, programei já tudo. Eu sei o que ela precisa passar, por onde ela precisa passar antes de comprar e por onde ela vai para depois que ela comprar. Ah, gostei dessa brincadeira. Eu também faço isso. Eu chamo isso de nutrição de lead. Pode ser um lead antes dele que está na cliente ou depois que ele está na cliente. Então, tem uma sequência específica para quem ainda assinou e não virou cliente e uma sequência para quem já é cliente com as primeiras dicas de uso do produto. Tem diversas sequências, cara. Então, que nem, olha, tem sequência, por exemplo, para quem comprou por boleto, sequência para quem não finalizou a compra, para quem fez a compra, quem finalizou a compra, no caso, para quem chegou no checkout e desistiu, para quem nem chegou no checkout, para quem comprou e pediu reembolso. Eu acho que, assim, cara, tem muita gente que me pergunta por que você faz campanha de reembolso, né? Cara, querendo ou não, você não vai agradar todo mundo. Então, você tem que pensar nessa situação também. Então, assim, tudo através do Maltic, Maltic e o Memphis, no caso, nessa situação. Eu contuo meus usuários de acordo com as páginas que ele visita, o material, e os mais fodões eu ranqueio e ligo para eles. Cara, a pontuação é fantástico, cara. Cara, eu trabalhei muito tempo com a ferramenta e-mail marketing que não tinha isso, cara. Mas eu também, cara, depois eu vi um pessoal falando, ah, trabalho com pontuação e eu fui atrás estudar um pouco a pontuação. Cara, é fantástico. Por que acontece, né? Para quem não sabe o que é pontuação de lead, penso que, assim, quando você tem um segmento com os leads lá, segmento de interessados, você sabe que tem lá 20 pessoas interessadas dentro do seu produto. Quando você tem tags, você consegue, por exemplo, saber dentro daqueles 20 pessoas quais são as pessoas que já viram algum outro produto teu ou que já participaram de alguma coisa tua. Agora, quando você tem pontuação, cara, você sabe para quem você vai vender. Porque acontece, você pode ter 20 pessoas dentro de um segmento, mas se tem uma pessoa com pontuação, digamos, de zero e uma pessoa com pontuação 50, quem vai comprar é a de 50, cara. Então, o que você faz? Tratamento especial, cara. Tratamento VIP. Exatamente. Sabe aquela coisinha de quando você vai na balada e tem lá a entrada VIP, nome na lista, cara? A pontuação está com nome na lista, cara. Você não vai vender para o cara que está com zero, você vai vender para o cara que está com 50. Ele é mais propenso, né? Com certeza, cara. O cara te conhece mais, ele já acessou mais os seus conteúdos, já, às vezes, já comprou um outro produto teu, já, é certeza de venda para o cara que tem mais ou melhor pontuação. Eu faço com... Isso, isso que eu quero saber. Eu quero saber o que você faz. que eu vou mandar a minha de volta. Vamos ter que continuar esse bate-bola aqui. Vamos, vamos continuar o bate-bola. Fala aí. Eu faço, cara. É, que nem você falou, pontuação por ação. Isso aí é bacana. Aham. Mas eu determino que depois que um lead meu entra, se cadastrou na minha base, ele não precisa se cadastrar mais praticamente para nada. Então, que nem, ó, quando uma pessoa vai acessar uma página minha que tem um formulário, o formulário já vai preenchido, já. Bacana. Já vai lá pro lado que se fala, né? Eu acompanho a visitação em tempo real e ligo pro cliente na hora que ele tá visitando a minha página. Já matou três fazendo isso. Ele fala, você tá vendo que o senhor tá aqui no meu site e o cara fecha já o conteúdo da janela. Não, não é falar que você tá vendo que você tá vendo ele no site. Eu tô vendo que ele está na página específica. Inclusive, fecha essa aba aí, né? Ó, isso não dá, tá? Isso o Malte que não consegue fazer. É a aba, não. Ainda não, né? Cara, mas isso é bacana. Eu faço campanhas pra determinadas localizações do país. Então, que nem eu tenho... Eu vou fazer um evento ao vivo e eu vou divulgar somente pra quem é daqui de Curitiba, quem é de São Paulo. De localização. Quando o evento é pequeno, quando o evento é pequeno, no caso, eu não vou divulgar pra quem é de São Paulo. Mas, então, são campanhas já localizadas, né? Entendi. Eu, deixa eu ver. Agora, ó. Eu integrei o Malte com o meu e-commerce. Então, todo mundo que compra na loja já entra no Malte também. Bacana. O e-commerce, tem que estudar um pouco mais dele. Tem um plugin específico pra isso? Tem, tem. Tem um mês. Também, né? Aí, também. É boa. Não, mas tem o Malte e-commerce, né? Alguma coisa assim. É, isso. Mas, ele não é tão bom assim porque ele não continua traqueando, entendeu? Ele só joga o usuário na base. Daí, você caiu o e-mail pra você pra ele clicar, entendeu? Com o Malte que tem a questão de campos personalizados. Essa eu não usei bastante. Fala aí um pouquinho sobre isso. Campos personalizados, cara, permite que você faça alguns filtros, algumas ações ou até mesmo entregue pra pessoa um conteúdo específico se ela estiver dentro daquele filtro. Então, por exemplo, hoje, quem compra por boleto de mim, cara, pra hoje, no e-mail dela vai o link com o boleto dela, cara. Então, assim, não é um link do checkout, um link de qualquer coisa. Não. A pessoa comprou, eu faço a integração lá com o Malte e eu, então assim, no e-mail eu coloco lá o campo personalizado pra ser enviado e quando a pessoa abre, vai o link do boleto dela. Então, assim, vai o código pra ela só copiar e colocar no internet banking se ela quiser fazer o pagamento. e também se ela quiser gerar um novo boleto, imprimir o boleto, vai o link do boleto dela. Bacana. Bacana. Eu integro o formulário do Maltic na minha campanha de Facebook Ads. Então, quando o usuário vai abrir um formulário meu de uma campanha, já é o formulário do Maltic. Bacana. Ainda não fiz isso daí, não. Isso é bacana. Na verdade, eu não fiz campanha de formulário no Facebook, cara. Na verdade, você cria a campanha no Facebook de formulário e você consegue integrar esse formulário pra ele replicar os dados do form do Facebook dentro do Maltic. O Cauê que me ensinou isso, porque o Facebook acaba dando mais valor pra esse formulário do que um formulário criado em HTML do lado de fora. O Facebook valoriza mais os anúncios que você não tira o usuário de dentro do próprio Facebook. E o bacana também, quando ele clica na campanha, o formulário já vem pré-preenchido com os dados do próprio Facebook. Então, maravilhoso. Eu ainda não fiz campanha de formulário porque a gente não via necessidade pra mim ainda em nenhuma situação específica, né? É, eu faço pra distribuir os e-books que a gente faz. Bacana, boa. É, boa pra ele. Depois eu vou, esse aí eu vou fazer um vídeo no final da... Esse aí é mais avançado, né? Que tem que criar um aplicativo no Facebook, tem que fazer uma integração. Sim, sim. Esse aí eu vou botar mais no... É, o que eu uso com o Facebook junto com o Maltic é o login social, né? O login social. Esse eu não tô usando. É, eu tive que... Isso foi uma das coisas que eu fiz modificação e eu mandei pro Maltic lá no core dele, cara. Bacana. Que a opção, na verdade, é sempre que quando você faz um login social no Maltic, ele não é aquele login que você geralmente se acessa os sites, que tipo, você aperta o login, a pessoa se cadastra e já vai pra dentro do painel. O Maltic, ele pega esse login e ele preenche o formulário com os campos que você puxou da integração. Bacana. E aí eu fiz um ajuste lá que daí ele permitiu que quando a pessoa fazia o login social já submetia e ia direto, né? Fechou. Interessante. Agora eu vou finalizar o que eu tentei fazer com o Maltic e não consegui, hein? Eu tentei doar dinheiro pro Maltic e ninguém me respondeu lá na comunidade do Maltic como é que eu fazia pra doar dinheiro pra ele. Porque aqui na Hostnet a gente faz uma doação mensal de 200 dólares pra um projeto open source. E eu procurei no Maltic e não tinha nenhuma parte de doação. Eu postei no fórum do Maltic como é que eu fazia pra doar, mas eu acho que eles não ganham tanto dinheiro que ninguém me respondeu. Aí. Cara, eu acho cara, doa pra mim. Aí eu aceito, cara. 200 reais por mês e eu queria uma ferramenta open source lá também. Cara, é que o Maltic ele recebeu um aporte cara, enorme no final do ano. Cara, talvez por isso que eles ainda não estão pedindo doação. Cara, eu acho assim que uma vez logo quando eu comecei a estudar o Maltic eu mandei um e-mail pra lá dizendo que olha, eu quero fazer mas eu quero fazer com assistência de vocês. Aí eles perguntaram ah, quantos leads você tem? Eu falei, ah, essa aqui eu vou começar do zero. eles nunca mais me responderam. Eu acho o que eu acho eu acho que eles estão com alguns projetos tão grandes que eles estão focando no que é muito grande mesmo e que essa parte não é uma parte tão relevante. Então eles criaram aquele maestro criaram outras linhas de produto muito, né? É, na verdade é assim, cara eles viram que pequenos negócios na verdade não é o público dele. Esse pessoal de pequenos negócios eles querem que vá pro .org mesmo. O .com né, então que nem aí o Maltic.com que é quando você só utiliza a plataforma deles ano passado cara não sei se chegou a pegar mas eles deram cara uma peneirada muito grande com uma estratégia que eu achei até ousada o que que eles fizeram antes o Maltic ele era 12 dólares por mês pra 5 mil contatos e coisa e tal e de repente de uma hora pra outra eles mudaram pra 500 dólares por mês é isso que eu vi também o plano mais básico era 500 dólares por mês eu falei caralho quem tava pagando 12 dólares ficou que nem louco imagina 500 dólares por mês dá o que quase 2 mil mas o que que foi isso daí foi a tática deles pra peneirar e ficar só com grandes empresas e agências tanto que hoje o Maltic.com é 100 dólares por mês então é justamente por causa disso eles deram essa peneirada por isso que pequenos negócios dificilmente você consegue realmente cara ter um a utilização do Maltic.com até porque cara uma coisa assim que eu acho bacana o open source eu acho que toda empresa open source sempre tem uma empresa bancana que nem o wordpress tem o wordpress.com também da automatique só que o que eu acho ruim cara é que tipo assim tem coisas que eles desenvolvem internamente deles que eles não liberam pra comunidade e que são coisas que às vezes a comunidade precisa e demora pra sair por exemplo agendamento de envio de broadcast no Maltic.com já existia desde a versão 1.7 e no .org só lançaram na 2.3 se não me engano alguma coisa assim então isso eu acho que fica um pouco chato às vezes porque às vezes a pessoa tava lá e aí saiu do .com pro .org e sente necessidade dessas ferramentas mas acaba que por ser open source faz parte e acaba a comunidade desenvolvendo isso e vou te falar assim faz parte realmente mas eu acho que assim eu não vejo problema lá ter recursos que não tenha no .org eu só acho que tipo assim às vezes eles demoram muito pra dar uma resposta no .org e aí você reportou um bug no .com eles já resolvem e no .org eles demoram pra retornar isso eu acho às vezes um pouco chatinho acho que isso aí faz parte mas vou te dar um exemplo não sei se você sabe mas o WordPress ele é um fork de outro projeto a gente entrevistou o criador do WordPress a gente tem gravado existia um sistema de bloco chamado B2 imagina ele devia estar numa fase parecida com o que o Malte que tá agora esse B2 era bastante usado e de repente os desenvolvedores foram pra outro projeto e largaram ele lá o B2 ficou morto aí o Matt Mullen por conta própria um garoto novo pegou e começou a desenvolver por cima e criou um WordPress então eu acho que essa e ninguém mais ouviu falar no B2 é só quem conhece a história exatamente que sabe como é que funciona foi sorte dele não então vou dizer assim ou a galera do Malte que vai continuar trabalhando ou uma hora o mercado vai continuar andando não tem muito jeito ou vai vir alguém vai vir alguém e vai resolver os problemas isso aí não é um caminho é um caminho inevitável não tem o que quando você entra na open source começa a ter uma comunidade eu mesmo já fiz algum pulo lá na verdade da API porque cara eu não sei o que que os caras que escreveram a documentação da API tinham bebido cara porque aquela documentação é horrível o Eudes falou a mesma coisa o Eudes é desenvolvedor aqui da Rochnet que integrou o nosso sistema administrativo com o Mount e ele xingou pra caramba a documentação também é horrível cara tipo assim cara eu já vi documentação ruim cara mas tipo assim mas essa tá de parabéns né tá de parabéns documentação do Malte que ela tem furos por exemplo assim na documentação diz que você tem que passar o ID do lead e depois os dados do lead aí você vai ver que pra executar na verdade você tem que primeiro passar os dados depois o ID então tipo assim a documentação ela não bate com a API então assim eu tive que aprender muito mais lendo o código da API do que na verdade tendo que ler a documentação uma coisa que me irritou pra caramba na API não sei se você passou por isso mas sempre que você fazia um update no contato ele zerava os pontos quando você pegou isso esse bug cara ele peguei peguei isso aí todo mundo pega né chato pra caramba que tá lá tudo pontificado bonitinho daí tu deu um update zero ponto do cara meu Deus cara é que antes eles utilizavam quando você fazia um update ele praticamente excluiu o lead e criava um novo entendeu eram poucos dados que ele pegava do anterior pro novo e antes a pontuação era integrado no lead então assim o lead era um campo digamos lá na tabela e tinha pontuação depois eles separaram a mesma coisa as tags as tags também eu já perdi várias tags de alguns leads em API por causa dessas coisas se atualizava lá e a tag enfim embora são as dores e as delícias de um projeto eu pensasse que é um bebê exatamente exatamente é que eu falei cara são três anos só de mount que olha o tamanho que tá o garoto já o bom é que se fosse fácil todo mundo fazia né é isso aí a frase que eu mais uso durante o dia então é isso querido ouvinte querida ouvinta como se você existisse estudanta estudante e estudanta brasileira e brasileira presidente e presidente cara foi muito maneiro essa conversa eu queria em primeiro lugar agradecer agradecer não ao Alain primeiro agradecer ao Cauê por ter a ideia e depois agradecer ao Alain pela disponibilidade total assim a gente sempre que prepara a pauta né às vezes eu fico meio de perna quebrada caramba e aí o que eu vou fazer não sei o que e aí essa essa sua presença na comunidade Maltic Brasil deu essa ideia ao Cauê a gente trouxe você aqui e foi um papo muito maneiro muito maneiro mesmo você que é ouvinte tá na curiosidade do Maltic você já pode procurar nós temos a comunidade Maltic Brasil no Facebook a gente tem os nossos vídeos de marketing digital que estão indo ao ar sexta-feira toda sexta-feira tem aula de marketing digital saindo no curso em vídeo às vezes dá uma paradinha porque eu dependo do Cauê também pra gravar e tal mas você pode ter certeza que quando sai sai com a melhor qualidade possível e fala o site aí Alain teu site como é que pessoal se as pessoas quiserem ter contato contigo como é que faz Alain eu digo que assim cara se você pesquisar Alain Mosco com K na internet você só vai encontrar eu nas quatro primeiras páginas do Google porque eu já fiz o favor de remover o concorrente lá da Europa tinha outro? tinha um outro Alain Mosco na Europa daí eu já fiz ele lá fui lá matei ele fiz uma viagem pra Europa hoje ele não está mais entre nós Alain é Alain Mosco com K no caso né então às vezes o pessoal confunde mas é alainmosco.com.br tem aí que você pode me entrar em contato comigo se quiser falar comigo é muito simples é só mandar um e-mail pra falicom arroba alainmosco.com.br show e chamar lá na comunidade facebook qualquer lugar que você quiser conversar comigo é só chamar quem tem bate um papo bacana então falamos aqui com Alain Mosco direto de Curitiba Paraná com o solto dos seus 21 anos cara esse moleque quando estiver com 30 uma página branca muito maneiro muito maneiro mesmo cara parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez muito obrigado pela sua disponibilidade e simpatia volte sempre eu que agradeço poder conhecer o Ganabara e conversar com vocês aí é pô não para os ouvintes nós já estamos combinando uma visita aqui do Alain Mosco ao Rio vai conhecer a Hostnet vai conhecer o estúdio do Curso Impédio o convite já está feito tira foto com o Mickey exatamente tira foto com o Mickey da empresa valeu valeu um grande abraço e você ouvinte grande abraço e rapaz e você ouvinte fique de ouvido atento aí porque no próximo Hostcast a gente vai trazer mais conteúdo sobre marketing digital que a gente está caprichando nas pautas um grande abraço e até a próxima até a próxima e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma